No Evangelho de hoje, Jesus compartilha com seus discípulos um dos principais mandamentos do cristianismo, amar o próximo como a ti mesmo. Essa é uma mensagem fundamental que permeia os ensinamentos cristãos e tem implicações profundas em nossa vida diária. Ao afirmar que seu amor por nós é comparável ao amor do Pai por Ele, Jesus nos convida a permanecer em seu amor, cumprindo seus mandamentos. Isso nos lembra que, ao vivermos de acordo com os princípios ensinados por Jesus, experimentamos uma alegria verdadeira e duradoura. O mandamento de amar ao próximo como a ti mesmo é uma chamada à ação. Significa não apenas ter sentimentos de compaixão, mas também agir de maneira compassiva em relação aos outros. Ao nos chamar de amigos, Jesus concede o privilégio e a responsabilidade de compartilhar seu amor com o mundo. A passagem destaca a natureza do amor cristão, que se manifesta no sacrifício de si mesmo pelos outros. Jesus explicou esse amor ao dar sua vida pela humanidade, demonstrando o maior amor possível. Ele nos chama a seguir seu exemplo, amando uns aos outros, de forma incondicional e sacrificial. Além disso, Jesus enfatiza que Ele nos escolheu, não o contrário. Isso nos lembra que nossa fé não é apenas uma escolha individual, mas uma resposta ao chamado de Deus. Somos chamados a produzir frutos de amor, bondade e compaixão em nossa vida, refletindo assim a presença de Deus em nós. O poder da oração também é destacado nesta passagem. Jesus nos assegura que, ao pedirmos ao Pai em Seu nome, nossas preces serão atendidas. Isso nos lembra da importância da comunicação com Deus e da confiança em Sua provisão e cuidado. Em nossas vidas, podemos aplicar esses ensinamentos de várias maneiras. Podemos buscar amar e servir aos outros com generosidade e compaixão, reconhecendo a dignidade e o valor de cada pessoa. Podemos cultivar relacionamentos baseados no amor mútuo, no respeito. E podemos nos comprometer a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, confiando em Sua graça e buscando produzir frutos que permaneçam em nossa vida e na vida daqueles ao nosso redor. Em resumo, este Evangelho nos lembra do poder transformador do amor cristão e nos desafia a viver de acordo com esse amor em todas as áreas de nossa vida. Ao seguir os ensinamentos de Jesus e cultivar relacionamentos baseados no amor e na amizade, podemos experimentar uma vida plena e significativa, refletindo a presença de Deus em nós e testemunhando o Seu amor ao mundo. Seu amor ao mundo.